Resumão semanal dos próximos capítulos da novela, Totalmente Demais, 11 a 16 maio 2020. Capítulo 37, 2ª. 11 de maio. Ao ver Arthur com Natasa, Carolina acusa o empresário de sabotar o concurso Garota Totalmente Demais. Cascudo usa a mochila de Jennifer para guardar seus pertences. Rosângela não gosta da intervenção de montanha sobre seus filhos. Com a consciência alterada, Hugo confunde Lurdinha com Carolina. Orientado por Jacaré, Riscado se disfarça para investigar a revista Totalmente Demais. Hugo passa mal, e Cassandra se desespera. Capítulo 38, 3ª. 12 de maio. Jacaré descobre que Elisa está concorrendo ao concurso Garota Totalmente Demais. Pietro questiona Carolina sobre o teste de gravidez. Cassandra garante a Carolina que irá tirar Elisa na segunda etapa do concurso. Germano pede que Rafael se afaste. Elisa surpreende Carolina com seu visual. O chefe dos garçons alerta Jonatas sobre seus serviços na festa. Arthur se prepara para contar a Carolina sobre seu impedimento de ter filhos. Amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Totalmente Demais. Capítulo 39, 4ª. 13 de maio. Elisa grava um depoimento a pedido de Leila, e Jamaica se emociona. Arthur confessa a Max que não conseguiu contar a verdade para Carolina. Elisa fica surpresa ao ver Jonatas trabalhando como garçom na festa. Arthur dispensa os serviços de Floresval sem que Carolina saiba. Floresval surpreende Jennifer tentando fugir para se encontrar com o cascudo. Cassandra planeja sabotar Elisa, mas é Jonatas quem acaba consumindo a bebida. Lorena aparece na festa sem ser convidada. Jonatas sente os efeitos da bebida que ingeriu acidentalmente. Capítulo 40, 5ª. 14 de maio. Rosângela pressiona Floresval a terminar o relacionamento com Maristela. Débora descobre que Hugo ingeriu alguma substância tóxica sem saber e desconfia do envolvimento de Cassandra. Lili repara o interesse de Leila por Jonatas. Com a consciência alterada pela bebida, Jonatas arma um escândalo na festa. Carolina avisa Lili que Elisa será eliminada do concurso. Elisa se decepciona com Jonatas e prefere deixar a festa sem a companhia do amigo. Capítulo 41, 6ª. 15 de maio. Jonatas questiona Jamaica sobre seu comportamento na festa. Fabinho e Leila fazem as pazes. Jonatas desabafa com Rosângela sobre ter prejudicado Elisa. Jennifer mostra para a família o vídeo divulgado na internet com o escândalo de Jonatas. Hermano não demite Jonatas e lhe dá uma nova chance. Débora avisa Cassandra que contará para todo mundo que foi ela quem dopou Jonatas. Por engano, Carolina assume como dela o teste de gravidez de Emanuele. Capítulo 42, sábado. 16 de maio. Carolina comemora o resultado positivo de gravidez, sem saber que se trata do exame de Emanuele. Cordeiro avisa a Gilda que Dino lhe deve dinheiro. Carolina mostra o teste de gravidez para Arthur, que fica perplexo. Carolina anuncia a eliminação de Elisa, e Débora tenta impedi-la. Emanuele anuncia sua gravidez e a desistência do concurso. Elisa comemora com Arthur sua permanência na disputa. Carolina descobre que o resultado de seu teste de gravidez foi negativo. Arthur procura Carolina e afirma que gostaria de cuidar da jornalista. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal, portal Bota no ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Não perca os próximos capítulos e confira o resumo da novela semanal. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui. Tchau, tchau.